Nesta eleição tem candidatos mostrando rankings que não são oficiais. Para você saber como anda Alagoas de fato, confie nos principais rankings brasileiros. Qualidade da educação. Alagoas é o campeão nacional de melhoria do ensino fundamental entre todos os estados brasileiros, diz Ministério da Educação. Qualidade de estradas. Segundo a CNT, Confederação Nacional de Transporte, Alagoas ocupa a segunda posição no ranking nacional, só fica atrás de São Paulo. Quase 70% das rodovias alagoanas são consideradas boas ou ótimas. Ranking da redução da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alagoas foi o estado brasileiro que mais reduziu o número de homicídios no Brasil nos últimos três anos. A queda chegou a 18%. O estado deixou a condição de mais violento do país. Ranking de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, Alagoas é o único estado do Nordeste que conseguiu reduzir os índices de mortalidade infantil nos últimos três anos. Enquanto a mortalidade infantil sobe no Brasil, aqui em Alagoas ela cai. Ranking da transparência da CGU, Controladoria Geral da União. Números oficiais disponíveis no site do órgão nacional. Alagoas ocupa o primeiro lugar no ranking da transparência nacional entre todos os estados. Segundo o ranking da CVC, maior operadora de turismo do Brasil, Maceió passou o Porto Seguro como o maior destino turístico do Brasil. Renan Filho, Governador. A motivação. Eu cresci vendo a vontade do nosso povo ver esse estado avançar, ver esse estado mudar de cara, ver a realidade histórica dos nossos indicadores sociais começar a se mover, mas se mover positivamente. E isso sempre foi um desafio tão grande para mim, que despertou em mim um carinho gigantesco pelo estado, um caso mesmo de amor por Alagoas. A família. A família emociona muito. É a minha relação com a minha esposa. A Renata foi a primeira namorada e nós nos casamos depois de namorarmos alguns anos. Temos Davi e João e eles também são capazes de recarregar as minhas energias, me emocionar. Nesses tempos modernos em que a gente recebe áudio e a gente lá em casa em dia de feriado, final de semana ou feriado, os meus filhos chamam de dia inteirão. É o dia que o pai fica inteirão em casa. E às vezes eles me mandam áudio assim no meio da semana e me emociona, né? Porque o João pergunta, ô pai, hoje vai ser dia inteirão, amanhã? Você vai chegar antes do pôr do sol? É, essas coisas são muito fortes. Eles me emocionam muito mesmo. O pai. O meu pai foi sempre muito importante na minha formação. Eu e ele hoje, nós tocamos de ouvido. Eu olho pra ele, eu já sei o que ele tá pensando. Ele olha pra mim, eu sinto a mesma coisa. De maneira que nós temos uma ligação muito forte. E quando eu fui escalado para ser o candidato ao governo do estado, eu olhei pra ele e no olhar eu tive certeza que eu contaria integralmente com meu pai em todos os momentos. Isso é muito forte pra mim porque me dá segurança. Sempre como um orientador, um conselheiro, uma pessoa mais experiente, que já viveu momentos de dificuldade e superou, que tem uma grande capacidade de trabalho, isso também me inspira e estar próximo do meu pai nesse momento em que eu procuro cumprir com muita dedicação a missão da minha vida, que é governar a Lagoas, sempre me dá muito mais segurança para seguir firme em frente. Fazer mais, dá vontade mais. Olha o moço de sorriso franco, trabalho firme e competente. Nosso coração é dele e o coração dele é da gente. Se o destino quis assim, a Lagoas quer seguir em frente. Olha o moço aí de novo, sonhando. Olha o povo aí de novo, cantando. O meu sonho é transformar a Lagoas num estado que seja exemplo para o país e um orgulho para os alagoanos.